Existem várias vantagens em usar um simulador de localização no seu dispositivo se você for um jogador de Pokémon Go você vai evoluir muito mais rapidamente dessa forma se você usa aplicativos de socialização você pode ampliar o seu círculo de relacionamentos outra grande vantagem é que você pode ter acesso aos conteúdos que só estão disponíveis em outros países por exemplo além de várias outras coisas que você consegue fazer mudando a localização ali do seu dispositivo para qualquer lugar do mundo Olá eu sou Edu seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal antes de começarmos como de costume já deixa que seu joinha clique inscrever-se e marque o Sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e caso você queira ainda mais dicas sobre tecnologia seguir nosso perfil lá no Instagram arroba Wondershare Underline BR e para isso vamos usar o doutor fone localização virtual que é o software mais completo de localização virtual e com ele você consegue emular qualquer localização em qualquer lugar do mundo no seu dispositivo além de contar com várias ferramentas super úteis para quem joga Pokémon Go e outros jogos ali baseados em localização além de e claro várias outras aplicações úteis que você pode fazer eu vou deixar o link do doutor fone aqui na descrição do vídeo para você baixar abra o software e aqui você vai ver várias ferramentas úteis para o seu dispositivo tanto Android quanto iOS vamos usar a localização virtual aqui você vê a interface da localização virtual do doutor fone para usar conecte o seu dispositivo ao computador com cabo USB e agora também é possível conectar através da rede Wi-Fi então se os seus dispositivos estiverem na mesma rede Wi-Fi ou seja conectados na mesma rede Wi-Fi o doutor fone consegue localizar o seu dispositivo que você pode conectar via rede Wi-Fi e é possível conectar ainda mais quatro dispositivos e aqui no canto superior esquerdo é onde você pode inserir o endereço ou uma coordenada GPS ou então simplesmente arraste o mouse pelo mapa e você pode usar aqui o scroll do mouse para dar zoom você pode arrastar para qualquer lugar onde você deseja mover o seu celular virtualmente ou seja mover sua localização de forma totalmente remota basta clicar no lugar e então clicar em mover aqui simples assim e aqui no canto superior direito você pode escolher os modos de locomoção da localização virtual por exemplo nessa primeira opção que acabamos de ver é onde selecionamos uma parte do mapa clicamos para mover para aquele local e ele acaba se teletransportando a segunda opção permite que você crie pontos de teletransporte ou seja você pode mover a sua localização de um ponto para o outro de forma automática como se você estivesse teleportando de um local para o outro a terceira opção é o modo rota com parada única então é possível que você selecione o lugar onde você está e o lugar onde você deseja ir sendo uma parada única já a quarta opção permite adicionar várias paradas então você pode definir uma rota com várias paradas durante o percurso uma coisa muito legal é que você consegue selecionar a velocidade de locomoção então você pode colocar a velocidade de dois metros por segundo 30 metros por segundo e assim por diante também a quilometragem por hora isso é muito útil pois deixa a sua emulação da localização virtual muito mais realista isso pode ser muito útil em vários casos por exemplo para quem joga Pokémon GO usa essa opção aqui para capturar mais pokémons em vários locais diferentes e esse recurso de velocidade deixa tão realista emulação que o jogo não consegue detectar que se trata de uma localização virtual você também pode usar a opção de setas para ir andando manualmente você pode usar ali o seu teclado para se locomover ou então clicar com o mouse ali na setinha como você pode ver o doutor fone localização virtual é bastante completo e você tem várias ferramentas extremamente úteis que você pode utilizar então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu computador o doutor e usar o fone e usar o recurso de localização virtual se você gostou desse vídeo já deixa que seu joinha clique inscrever-se caso você seja novo por aqui e marque o Sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e aqui no final tem dois ótimos vídeos para você nesse daqui mostramos cinco maneiras de recuperar arquivos excluídos tanto Android quanto iOS e nesse outro aqui falamos cinco truques que vão turbinar o seu celular Android ambos estão bem legais então clique em um dos dois aí e nos vemos lá tchau tchau